Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Pokémon GO aqui dessa vez na Copa Remix, que é uma Copa bem legal que eu gosto bastante quando vem é uma Copa em que não pode, se não me engano, os 20 primeiros Pokémons mais usados na Great League é uma Copa bem legal porque você pode usar Pokémons ali que não costumam usar normalmente que são os Pokémons ali um pouco mais diferentes aqui, por exemplo, eu estou usando um time com Empolion, Nidoqueen e Meganion e é isso, aqui eu fiz as minhas primeiras batalhas aqui na Copa Remix eu vou comentar para vocês como é que foi e se você estiver interessado em usar esse time, fica até o final porque tem batalhas bem interessantes e no final eu quero dar algumas considerações importantes sobre como usar esse time vamos lá Primeira batalha, lead horrível em Polio contra Scraft eu fiz um safe switch aí na Meganion, porque seria o meu soft counter contra o Scraft só que aí eu estou sendo bem alterado com esse Pidgeot só que se vocês repararem, olha só, dois plantas mortais causou bastante dano aí no Pidgeot que ele não usou nenhum golpe então consegui deixar ele bem low infelizmente eu vou tomar aí um Pássaro Bravo é resistido mas vai causar bastante dano com mais da metade da vida eu deixei um tempinho ali só para poder correr o relógio e eu poder trocar assim que abriu o relógio aí no back ele tinha esse Chesnaut né o que é bom para mim que o Needle Queen é com esses golpes golpe venenado né ele causa bastante dano super efetivo aí consegui farmar ele até o final e agora só tem um Scraft eu vou de presa venenosa aí até o final na verdade eu usei uma vez eu devo usar mais uma só para poder debuffar mas o ideal aí seria eu não perder tempo aí usando meus carregados né porque toda vez que usa um carregado passa um golpe rápido dele ele beitou aí no primeiro golpe então eu não shildei no segundo eu resolvi usar escudo e acabou que ele não tinha usado bait e com isso eu venci aí a primeira partida segunda partida contra um Sand Slash de Alola é um lead um pouco incômodo também porque o Sand Slash ele aprende furação né porém é... esses cachoeira do Impoli tá causando bastante dano aí ele fez um safe switch aí no... no Jellicent né e pra mim tá ótimo porque eu tenho aí a minha meganium pra... é... causar golpes super efetivos aí no... no Jellicent farmei bastante energia porque eu ainda quero usar alguns golpes desses no... no Sand Slash carreguei até o terremoto mas estou usando planta mortal assim eu vou forçar ele a ter que usar um golpe também essa era a minha ideia ele teve que gastar a energia dele voltei com o empolho eu já tô com um golpe ali ele fez esse cat aí um pouco estranho né não sei se foi uma lagada mas aí ele conseguiu fazer esse cat pra mim de boa eu já tô com quase outro golpe mesmo e meio sem querer eu acabei fazendo esse cat também aí é um nó de grama causa dano neutro na... na Nidoqueen mas a Cresselia já tá ficando bem low e pelo dano que a gente viu ali eu consigo sobreviver mais um nó de grama tranquilamente então eu tô farmando bastante energia aí que eu quero tentar usar um poder da terra naquele Sand Slash é... eu preciso que esse golpe seja o suficiente e foi consegui sobreviver aí a um garra sombria e consegui chegar no poder da terra com isso eu forcei o escudo eu tenho o meu escudo então essa partida aí já tá ganha é... ele nem chegou a usar o golpe dele ele precisava carregar dois né então tranquilamente aí assegurei mais uma vitória com esse time agora vamos pra próxima em polho contra Chesnaut mais um lead aí um pouco ruim não é tão ruim assim porque eu tô levando o neutro mas aí ele tá resistindo aos Cachoeira porém se eu acertar um Bico Broca é o suficiente pra derrubar um desse aí tranquilamente ele foi direto de superpoder é... e... e se debufou né aí eu usei o Hidrocanho porque eu sabia que ele ia usar escudo né bem tranquilo aí eu troquei pra Megane eu tentei fazer um catch ali eu acho, não sei e ele veio com Toxapex como eu tava na vantagem de energia eu não beitei, fui direto no terremoto nesse momento aí eu usei escudo porque eu achei muito improvável que esse Toxapex iria beitar eu consegui terminar aí de derrubar com esse planta mortal no back aí ele tem esse o que é bem ruim pra mim porque minha minha Nidoquim não vai querer ver esse esse Pokémon mas eu consegui fazer esse Pica Boom né que é tipo quando você faz esse tipo de catch você só coloca o Pokémon e troca aí eu consegui fazer esse catch aí a minha ideia é que então eu consegui usar esse Bico Broca é deixar ele na vida em que um Poder da Terra seja o suficiente pra derrubar não sei se é ali né o Jiu Gong é bastante Tank ele usou Super Poder aí eu deixei tranquilamente aí eu preciso farmar esse Chesnaut só que ele tá se debufando então eu não sei se eu vou conseguir chegar no Poder da Terra faltou um golpe pra chegar no Poder da Terra e o Jiu Gong já tinha um golpe infelizmente eu não consegui usar o Poder da Terra que eu nem sei se seria o suficiente nessa vida aí do Jiu Gong provavelmente eu iria ganhar o CMP mas fazer o que né agora outro lead ruim Scraft de novo eu fiz o Safe Switch aí mais uma vez na Megane só que dessa vez esse Scraft ficou usou o Power Up Punch ali eu falei beleza usou mais um eu tô farmando bastante energia aí usei meu golpe no CMP infelizmente eu perco e ele usou Escudo aí nesse momento eu cometi um erro eu devia ter ido no Terremoto eu não ia conseguir chegar em outro golpe e o Terremoto causa um pouquinho mais de dano no Scraft não foi um erro assim tão grave que eu acho que também não iria ser o suficiente pra derrubar esse Scraft né a Megane ela não tem tanto ataque assim mas beleza consegui farmar é bom que ele gerou um pouco de farm a mais aí pro meu pra minha Needle Queen ele voltou com o Double tipo com o Double eu não baitei já fui direto no poder da terra o Double não é muito bom contra é a Needle Queen por isso eu já tô desconfiado de que tem alguma coisa fraca contra a Needle Queen no back dele aí e tinha mesmo que é o Carbink né que é o novo Pokémon que tá aí bem roubado eu diria na Copa Remix só que esse time que eu fiz eu montei ele já pensando no Carbink então meus três Pokémons se dão bem contra o Carbink então esse Carbink aí não teve play nenhum nessa partida com isso eu terminei de farmar ele ali né usei meu golpe saí com o Hidro Canhão pra usar nesse Double ele vai ter que usar o golpe dele é resistido mas eu tô bem louco meu Empolion e eu tô com bastante vida aí com a minha Needle Queen e ainda consegui chegar no golpe então consegui assegurar essa vitória vamos pra próxima Empolio contra Toxapex é um pouco incômodo porque o Toxapex é muito resistente né e tá tomando dano resistido aí nos meus Cachoeiras é... eu resisto todos os golpes da Toxapex porém o Empolio é mais papelzinho e esse Bicobroca não causa tanto dano assim que é o único dano neutro que rola nessa partida ele fez o Safe Switch aí no... no Lick Tang aqui eu tô lembrando dessa partida eu cometi um erro aqui eu resolvi manter o... o Empolio porque eu tenho outros Cauters ali no back né é... só que... aí eu pensei não, ele vai usar... ele não tinha chegado no Chicote Poderoso mas tinha sim e com isso eu perdi a troca perdi o escudo então ficou bem ruim agora eu voltei com a Megane eu vou ter que usar escudo aí nesse Onda de Lama tô com escudo nenhum e fui de Planta Mortal talvez eu teria que ir de Terremoto não sei, eu não sei se ele usa escudo aí ele usou escudo, então tranquilo cheguei em mais um Planta Mortal eu tô tentando de tudo pra me livrar desse Toxapex aí porque ele seria bem ruim pra minha... é... Nidokuin enfrentar só que aí, olha só o que aconteceu deu um lag na partida e como eu dei esse lag ele... eu troquei pra Nidokuin meu adversário claramente foi prejudicado ali só que ainda assim tá meio ruim pra mim porque aquele Toxapex tem bastante energia eu usei o Presa Poderosa aí e eu acho que eu não iria conseguir chegar no Poder da Terra mas meu adversário não sabia disso e quitou então definitivamente não era pra eu ter vencido essa partida mas acabei vencendo aqui outro lead bem ruim também é contra... é... a Galvantula aí eu troquei pra Nidokuin e veio aí de... de... Dragonair no caso a Nidokuin é meu counter principal aí no caso pra usar então eu não tenho save switch aí nesse caso aí eu falei vou tentar derrubar os dois escudos aí e voltar com o Impulho o Impulho resiste aí todos os golpes do... do Dragonair só que ele ficou bem low eu não consegui formar quase nada de energia pra poder usar contra a Galvantula então ele que fez esse Cat aí eu tentei... eu pensei em fazer o Cat também mas ele que acabou fazendo é... a minha ideia aí então é tentar formar energia pra mais um tentei fazer a troca mas não consegui e com isso também esse Bala Sombria e agora eu preciso farmar esse... esse Cofagrigos e sair com bastante vida pra poder tomar ali um... um golpe só que aí eu não ia conseguir mesmo então eu desisti da partida vamos lá mais uma agora outro lead bem ruim que é contra o Toxicrow na verdade o Toxicrow ele causa dano super efetivo nos meus três pokémons então é bem ruim mesmo mas aí ele voltou com o Double né? quando eu fiz o Safe Switch aí com a... Nidoqueen talvez ele teria sido melhor ele ficado ou tentado pelo menos tirar um escudo meu ele foi direto no Revide eu achei estranho mas... eu não usei escudo cheguei em outra presa venenosa e consegui aí vencer a partida do meio só que agora ele pode voltar com o Toxicrow e farmar Nidoqueen que entrou ao final e sair com bastante energia deixa eu ver como é que eu fiz aí eu consegui debuffar ele daí eu vim com a Megane e ele trocou ele não usou o golpe dele de veneno e ele tinha aí um... é... um cauter até decente também pro... pro Empolion né? que é o Vigorote a minha ideia então é não usar escudo aí nesse primeiro golpe né? pancada corporal cheguei no outro planta mortal só que infelizmente eu não consegui sobreviver então eu falei cara eu vou tentar farmar esse time até o final eu acho que o Empolion vai aguentar o Toxicrow já tá com a metade da vida eu vou tentar farmar ele até o final sem usar carregado nenhum embora eu esteja tomando super efetivos aí eu consegui ainda saí bem low mas consegui então nenhum escudo foi usado pelo meu adversário agora a última partida do vídeo contra o Mandibas o Mandibas tá com com esse ataque ataque de asa? não né? esse ataque voador não lembro o nome que é melhor pra mim porque ele demora mais para carregar energia e esse golpe rápido é resistido aí eu ganhei o CMP com o Empolion e vamos ver com que que ele volta ele voltou com a Toxapex só que a Toxapex não vai conseguir me farmar tão facilmente assim então eu resolvi manter tentar fazer ele gastar energia mesmo eu acho que eu consigo chegar em outro Bico Broca tranquilamente se ele tentar me farmar mas ele resolveu usar um carregado aí é só um Salmoura mas vai ser o suficiente aí para derrubar aí nesse ponto eu volto com a Needle Queen não sei porquê eu vou tomar um Salmoura aí como eu disse não é um golpe muito poderoso então mesmo sendo super efetivo não causou tanto dano só que aí ele tem esse Bruxiche eu falei caramba e agora como é que eu faço? eu sei que esse Bruxiche aprende caninos psíquicos né então eu não usei escudo no primeiro só que aí o Confusão começa a causar muito dano aí eu dei um time ruim aí para usar meu golpe e acabei tomando um Confusão de graça também e ele vai conseguir me farmar e o que é bem ruim para mim só que eu estou com com dois escudos ainda e ele em vez de tentar sei lá me farmar até o final ele conseguiu só dar um Confusão então eu sobrevivi aí eu beitei com um peso venenosa foi um bait até um pouco arriscado não sei quanto de energia esse Toxapex tem mas ele tentou me farmar só que eu consegui chegar no último poder da terra e vencer essa partida muito louca com um de vida mas é isso então essas foram as partidas de hoje espero que vocês tenham gostado agora eu vou falar aqui minhas considerações finais sobre esse time você deve estar se perguntando aí leo você recomenda esse time para eu usar eu recomendo mas não exatamente desse jeito porque o Impolion se vocês repararam não é um lead muito bom eu perdi a maioria dos leads acredito que tanto o Nidoquim quanto a Meganeon é um lead melhor do que o Impolion eu iria na verdade até de Meganeon de lead essa é a minha opinião assim né vocês podem tentar usar aí viram como é que funciona podem tentar também com outro lead podem tentar até trocar o Impolion para outro Pokémon esses dois esses dois Pokémon são bons ali a Meganeon e o Nidoquim eu consegui fazer bastante coisa com eles mas é isso essas são minhas considerações finais aí espero que vocês curtam comenta aí o que vocês acharam do time comenta aqui o que vocês estão usando também na Copa Remix e eu vejo vocês na próxima galera deixa um like se inscreve no canal caso você não seja inscrito até a próxima falou